Terá a lágrima força da aspa do mesmo touro Do sangue encarnado ao couro do casco que abre a cova Da fúria que se renova a cada bano de pala Ou do silêncio que cala no escuro da lua nova Terá a lágrima alma do berro de um touro alçado Do mesmo céu estrelado em outra noite charrua Que bebe claros de lua na restinga que se adona E apronta uma vaquilhona num rincão de pampa crua Tem a lágrima ou feitiço que encanta e que desencanta A todo o mal que se planta com ferro ou com desaforo Portanto a gota de ouro que tiene um color de plata Traz um pranto que se desata pela lágrima do touro A todo o mal que se planta com ferro ou com desaforo Terá a lágrima essência de salmora curandeira Uma alquimia campeira que na raiva se despeja E a fúria que então flameja aos poucos desaparece E todo o quadro internece quando o touro lacrimeja Talvez só tenha uma lágrima Bem mais triste e mais sentida De quando a deusa partida Vem com a mágoa em conchavo Deixando no peito um clavo e no lindo rosto moreno Uma gota de sereno Com a lágrima de touro bravo Talvez só tenha uma lágrima Bem mais triste e mais sentida De quando a deusa partida Vem com a mágoa em conchavo Deixando no peito um clavo e no lindo rosto moreno Uma gota de sereno Com a lágrima de touro bravo Com a lágrima de touro Com a lágrima de touro Com a lágrima de touro